Olá, bem-vindos ao canal Love Your Lifestyle, para quem está chegando de novo, eu sou a Fátima, sejam muito bem-vindas, espero que estejam todos bem desse lado, lá de cá, estamos todos bem, graças a Deus. Estou dando início aqui a mais esse vídeo, eu estou dando início e vou fechar ao mesmo tempo. Essa semana, porque eu não fiz muitas coisas, eu fiz coisas em casa, mas é sempre aquela coisa repetitiva, não tive nada diferente para vos trazer. Hoje é segunda-feira, esse fim de semana eu não coloquei vídeo no sábado, bem que tentei, mas não me dê para colocar vídeo no sábado, nem gravei nada. Eu tive família aqui, tive um almoço de família, não filmei as comidas, porque são comidas que eu já tenho aqui. A única coisa que eu fiz diferente e vou-vos colocar aqui foi um cheesecake de cappuccino. Portanto, foi o que eu fiz, eu vou colocar. Não me dê para tirar, eu já fiz esse cheesecake três vezes e nas três vezes eu nunca tive oportunidade de vos mostrar como é que o cheesecake fica por dentro. Fique a partir uma fatia. E aliás, o que eu fiz esse fim de semana, eu estava tão ocupada que eu nem tirei a fotografia do cheesecake quando si do forno. Mas, eu vou-vos deixar aqui uma fotografia do cheesecake igual que eu fiz antes e como é que ele ficou, estava dentro da forma. Sabem que os cheesecake levam muito tempo no forno e a cortam sempre na quantidade do queixo. Depois, na receita eu vos mostro. Não sei se o cheesecake ficará no início ou no fim desse vídeo. Porque, como eu estava a dizer, estive ocupada nesse fim de semana e então ontem, que foi domingo, fomos dar um passeio. O tempo tem estado assim instável, não sabe, um dia faz frio, um dia faz sol. Hoje está frio, eu estou de casaquinho em casa, porque a minha casa está a 18 e 18 para nós dentro de casa é frio, mas eu não vou acender o aquecimento. Nem pensar, onde o casaquinho fica, que a gente fica mais confortável. E está mesmo ao ventinho, está mesmo fresquinho. E a temperatura lá fora está a 14. E como estava a dizer, onde eu fui dom um passeio. Se não estiver no último vídeo, eu vos mostrei aqui o meu bairro na zona das casas antigas e como a gente foi dom um passeio. Eu vos mostrei uma outra área que eu gosto muito. É uma área também antiga, mas é uma área muito bonita. As casas são praticamente viradas para o lago. Quando a gente filma na rua, não se vê o lago porque ainda fica, elas ainda têm terreno, mas têm vista para o lago. Apesar de haver algumas casas com quintal, já é o lago, muitas já têm a praia privada. Mas eu não filmei para não ser muito chá. Eu pessoalmente gosto muito de assistir vídeos de passeios com música. Parece que sou eu que estou passeando e eu gosto de ver. Se não gostarem, saltem o vídeo. É só mesmo o que eu vos mostrei. Mostrei um bocadinho da cidade onde vivemos. Apesar de ter filmado, a gente planeava sair do carro, andar comigo, mas estava muito frio, mas monta. E depois que comecei a chover, parámos só para o Vítor e fazer as suas necessidades. E às vezes chamo o meu cachorrinho Vítor, o meu filho. E ainda esse fim de semana eu estava falando com isso nele. Mas o milho parámos, comi-lhe para ele fazer as suas necessidades. E depois entrámos no carro, porque estava ventinho e depois comecei a chover. Mostrei bocadinhos daqui de Sárnia, que é a cidade onde vivemos. Mas como eu estava, eu planeava sair do carro, para mostrar que a filmagem fica melhor. Mas fui sempre filmando, foi no carro. Então é isso minhas queridas, o vídeo de hoje. Para o próximo vídeo há de ser melhor, eu tenho mais uma receitinha. que eu fiz, que eu vou colocar no próximo vídeo, porque para esse não ficar com duas receitas. Eu vou colocar, e também para o vídeo não ficar muito longo. E quem não gostar do PC, pelo menos tem a receitinha do cheesecake. Mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui comigo. Obrigada, obrigada pelo vosso carinho. Até um próximo vídeo, ou um beijinho para cada uma de vocês. Tchau. 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 E hoje eu vou fazer um cheesecake de cappuccino. de café Cappuccino, eu uso esse Ice Cappuccino, e portanto eu vou usar dois pacotinhos, isto é uma receita aqui da Thermomix, mas eu fiz uma alteração, é a receita simples do Cheesecake da Thermomix, mas eu fiz uma alteração, e de qualquer maneira na caixa da descrição, eu deixo a receita da Thermomix e dos ingredientes que eu adicionei a essa receita, eu fiz mesmo uma alteração, eu vou usar bolacha digestiva, açúcar castanho, para a base em manteiga, açúcar castanho e bolacha, podem fazer esse processo, é moer a bolacha, manteiga derretida, misturar o açúcar, misturar tudo, e fazer a base do Cheesecake, e alterar, portanto para não pôr tudo o queijo creme, eu vou usar também uma parte de queijo ricotton, portanto essas alterações que eu fiz, e os pacotinhos de café, vou fazer, porque o meu filho gosta muito de Cheesecake de café, e ele vem cá casa, e eu vou então fazer isso para ele, então eu vou-vos começar a dizer, fazer o processo do Cheesecake, vamos começar, para começar a pedir para um taco, uma forma de fonte removível, eu vou usar essa mesmo, de Thermomix, porque eu tenho a minha outra, está com, com merengue de, como é, tarte merengueada de limão, brilhe de seu, você quiser ver se você está, está. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto